Então vamos lá, percebam que eu não precisei de fazer nada para alterar aqui o meu texteária Então ele simplesmente ao colocar ali ele já formatou ele Aqui ele me dá algumas sugestões de utilização do texteária Deixa eu pegar por exemplo essa instrução aqui e substituir o meu por ela Então vou vir aqui dentro do projeto Onde eu tenho aqui o texteária que nós criamos que foi Ele chama OBS, tem um ID de OBS também Eu posso deixar o maxLength, não tem problema Eu falei que seria quantos, se eu não me engano aqui são mil Mil caracteres E aqui ele vai receber um name e o ID pode ser área mesmo, não tem problema nenhum não Que é o meu observação, não vou alterar essas informações por conta dos scripts Ele está com o ID de 70% e uma largura de 200% Só que uma coisa que eu vi que não funcionou foi esse ID em porcentagem Na verdade porque, se eu não me engano ele pega a proporção da coluna Então eu vou tirar isso aqui Eu vou colocar em vez de deixar ele com 70% Eu vou inserir assim Vamos colocar ele com 500 pixels E vamos atualizar Posso aumentar um pouquinho mais ainda 600 pixels E vamos atualizar novamente É, só que aí ele vai passar da minha modal Então aqui não vai poder ser Ou posso fazer o seguinte Criar uma área para ele Embora nós já tenhamos aqui essa área E tentar jogar o valor dele em porcentagem Porque aqui vai dar um problema se você diminuir Ah não vai não A modal acompanha, preserva Só se for em um tamanho mobile Porque aí ele vai continuar maior do que poderia Mas aí são só as etapas aqui dele mesmo E ele não funciona Ele funcionaria normalmente aqui Só que o cabeçalho, está vendo? Ele vai expandir Então eu posso fazer o seguinte Quando for esse elemento Estiver no modelo mobile Aí eu jogo o tamanho dele menor Não faz diferença Ainda 550 Ainda ficou muito Então vamos lá Vamos ajustando aqui 530 Já ficou um pouco mais certo Se eu tentar trabalhar em porcentagem Ele já está aqui com 12 Podemos tentar então fazer o seguinte Eu vou criar uma classe para eles Que eu vou chamar de Texte área mesmo Pronto Aí nessa classe Eu vou tirar esse estilo Nessa classe Eu vou vir aqui Na minha folha de estilo Do painel Aqui embaixo Nós vamos utilizar Nós vamos utilizar O ponto Texte área E aqui eu vou colocar para ele A largura que eu defini lá E a altura Que a altura de 200 está boa Essa largura pode ser um pouquinho mais Então aqui 540 Só que quando for Numa média menor A minha texte área Vai receber Uma largura A altura até pode ficar na mesma De Acho que 300 pixels Vamos ver aqui Como que ele vai ficar Uai Eu não coloquei pixel Eu não coloquei 540 Está certo Aqui é o texte área Talvez é por conta do Ctrl F5 Aqui Sempre que você mexer No Está vendo Sempre que mexer No CSS Não esqueça de limpar o cache Aqui ele está começando Na direita Porque provavelmente Eu tinha ajustado assim Está aí Vamos diminuir novamente Ainda ele não respeitou não Porque ele continua Na mesma largura Deixa eu dar um Ctrl F5 Para poder ver Se era a questão do cache Mesmo ali Era Está vendo Aí ele já fica menorzinho Então Ok Quando ele estiver Num modelo maior Ele vai conseguir Abrir normalmente Se ele estiver Num modelo menor Ele também Vai conseguir Abrir Da forma correta Agora Vamos ver Para poder ver Vamos lá Vamos ver Obrigado.